Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui programando com Atari, a gente vai fazer o joguinho Pong né, como prometido, utilizando os recursos aqui do Atari, vai ser bem fácil né, ele é complicado para outras coisas, para um joguinho simples assim, vamos criar um novo projeto, vou chamar aqui de Pong Atari, salvar em uma pastinha né, vou chamar ela aqui de Pong Atari também, belezinha, salvo ali na área de trabalho, apagar aqui a introdução, vamos criar um sprite, a gente não vai utilizar playfield dessa vez, ok, vamos criar aqui o nosso player, o nosso sprite, é bem simples né, apenas um paddle, uma raquete né, ela vai ser de 4x7, o pessoal achar melhor aí né, fazer bem grandão, beleza, salvei aqui o nosso sprite, é só para iniciar, fechar aqui, e vamos arrastar o nosso código aí né, para a nossa IDE, vou apagar aqui essa label, a gente já viu que não precisa, vamos criar o nosso laço loop, que é o coração aí do jogo, aqui embaixo eu vou criar a label do draw, vou pedir para desenhar na screen, draw screen, também, tem que ficar azulzinho assim né, indicando que tá correto o nome da instrução, você tem que apertar ENTER né, às vezes ela não fica azul, mas funciona, então se apertando ENTER ela já fica de uma vez, vamos pintar ele uma cor né, uma cor branca, vamos fazer o modelo original, acho mais legal, selecionei aqui 14 em decimal, já é, já é, vamos inicializar aqui as peças né, os itens, vou colocar aqui como comentário, vai ser o player 0, a posição X dele começa com 8, a posição Y dele começa com 54, isso porque eu já medi antes, ok, vamos testar para ver, belezinha, só que o pedal tá muito pequeno né, como fazer para esticar ele, bem simples, é só copiar aqui, e colar, e duplicar né, deixar do tamanho que a gente quiser aí ó, funciona perfeitinho, ok, vamos fazer uma cópia, e vamos fazer o play 2, não tem nada mais fácil né, ok, vamos fazer uma cópia aqui para posição X e Y, também é bem fácil, só mudar aqui para 1 e colocar lá do outro lado da tela, 1 e 4 e 4, ok, a posição Y é a mesma, 54, já é, já é, vou colocar uma cor aqui também, a mesma cor, belezinha, não pode esquecer de mudar para P1, e vamos testar, já é, já tá aí os nossos dois pedals, bom, o ideal seria controlar a bola né, com o ball, mas o ball ele não tem um recurso que a gente vai utilizar, então eu vou trocar pelo missile, a gente tem esses dois objetos aí, vamos utilizar ele então, posicionar o X dele em 70, posicionar o Y dele em 50, ok, isso aí é agosto, é onde ele vai aparecer no começo, Belezinha? A gente tá vendo que ele é bem pequeno né, tanto o ball quanto o missile, a gente pode aumentar aqui o weight, deixando ele mais comprido, mas aí não dá certo como bolinha, então tem um recurso para o missile, que deixa ele um pouquinho mais gordo, esse recurso não tem para o ball, então para a gente não vai servir, colocar aqui 16, e vou passar o tamanho dele para 1, ele vai ficar quadradinho, já é, já é, eu fiz um pouquinho maior, não ficou muito legal, vou deixar desse tamanho mesmo, beleza, o pessoal faz a gosto aí, se eu colocar o 0, ele fica bem fininho, já é, já é, voltei aqui para 1, NU size né, o nome da instrução, Beleza, agora a gente vai estar movimentando a nossa bolinha né, vamos estar animando ela, vou fazer o seguinte, o missile X, ele vai estar recebendo ele mesmo mais a variável B, o que tiver dentro dela, vamos fazer o mesmo, a posição Y, ele vai estar recebendo o que vem na variável C, a gente só pode dar esses nomes para nossas variáveis né, por enquanto, Belezinha, por enquanto elas não tem nada, a bolinha vai ficar parada, aqui a gente vai fazer a movimentação dela né, as condições, se caso a posição X for maior que 1, 4, 5, ou se a posição X for menor que 5, né, ela não pode nem lá para o final, nem ir mais ali no começo, se isso acontecer a gente vai inverter a direção dela, vamos fazer ela voltar né, tem um recurso aqui bem bacana, que a gente pode extrair o bit de uma variável, a gente pode utilizar 1 por 1 para poder economizar espaço né, em casos binários, nesse caso aqui a gente vai fazer isso, o A, eu vou pegar a posição 0 dele, ele é 1 byte né, tem 8 bits, a gente vai utilizar somente 1, que é o 0, é o primeirinho ali, ou ele é 1, ou ele é 0, bacana, se eu quiser pegar o próximo byte, que é o número 1, eu vou estar controlando ali o segundo, se eu pegar o número 2, eu vou estar controlando o terceiro, e assim por diante, a gente tem um número maior de variáveis aí, binárias né, boleanas, ok, então vamos utilizar isso, se caso, aconteceu, ele passou lá para frente, ou voltou lá para trás né, a nossa bolinha, a gente vai inverter, se o A for 0, ele passa a ser 1, se o A for 1, ele volta a ser 0, beleza, vamos fazer a mesma coisa para as posições verticais né, quando ele bater lá no teto, ou quando ele bater lá no piso, a bolinha vai inverter a posição dela, ok, por enquanto a gente está invertendo a variável né, eu vou utilizar a variável 1, que é o segundo bit, o primeiro já está sendo usado, o primeiro para a posição X, o segundo para a posição Y, então aqui vai ser o seguinte, se caso a posição for 1 né, só deixar o nome é o mesmo que 1, então, a variável B né, que controla a bolinha, vai ser igual a 1, ela vai estar andando para frente, em 1 pixel, se caso não, se o A for 0, for falso, a variável B vai estar perdendo 1, ou seja, a bolinha vai estar indo ao contrário, bacana? Agora a gente copia a mesma coisa para as posições verticais né, para o Y, se caso o segundo bit for verdadeiro, o C ganha 1, caso não, o C vai perder 1, vamos testar para ver, já é, já é né, funcionando simples, simples, bacana? Bom, agora vamos continuar, vamos fazer por etapa, e ir colocando comentário, para a gente saber o que está fazendo né, no começo é bom, para a gente não se perder, vamos estar controlando o nosso Pedal, a gente já fez isso, fizemos em todas as direções, agora a gente só vai fazer para cima e para baixo, se caso o Joy Up foi pressionado, e o nosso Player, a posição Y dele, for maior que 20, ele não está lá em cima né, no teto, então a gente vai poder puxar ele para cima, o Player Y vai estar perdendo 1, a gente faz ao contrário aqui para o Down, se ela for menor que 90, então ela vai descer, a posição Y vai estar ganhando 1, joia, joia, está movimentando aí nosso Pedal, ele só vai até os pontos que a gente quer, beleza, a gente vai utilizar o Ball também, ele vai ser a linha do campo, vou colocar aqui, Ball X igual a 78, Ball Y igual a 102, beleza, vamos estar esticando ela também, utilizando o Ball 8, só colocar um, é normal né, aquele pontinho que a gente viu, a gente tem que pintar o nosso Play Field, mesmo sem ter Play Field, porque a cor do Ball, é a mesma cor do Play Field, então vamos colocar branco também, tamanho dele vai ser de 90, e vamos testar, já é a joia, está a nossa linha de campo aí, bacana, eu acho que ela está um pouco torta, beleza, agora vamos fazer, sisteminha para quando você perder, quando você deixar a bolinha passar, se a posição X do nosso Missile, for para trás do nosso Player, quer dizer que a bolinha passou, a gente perdeu, então a gente vai fazer o que está aqui, vamos reposicionar, a nossa bolinha, vamos colocar ela no meio do campo, e a posição Y, a altura dela, a gente vai colocar aleatoriamente, para ela não ficar repetindo, vamos utilizar umas instruções estranhas aqui, o Random, que vai gerar números aleatórios, só que a gente tem que elevar ele, e separar ali por 64, ok, vamos tirar a 64, para não começar lá de cima do zero, a gente vai estar adicionando 10, joia, só isso, beleza, vamos testar para ver, bacana, deixei a bolinha passar, ela nasce ali na linha, em posições diferentes, mas ela está vindo muito rápido, não dá tempo para você se preparar, então eu vou criar um timer aqui, eu não posso escrever timer, eu vou colocar só a variável T, começando com zero, ela vai ser um contadorzinho, se ela for maior que zero, ela vai estar contando para trás, até voltar para o zero de novo, ok, então ela é zero, não vai fazer nada, mas toda vez que a gente perder, eu vou passar essa variável para 50, então ela vai demorar para chegar a zero, vai fazer um desperto do contador, aqui em cima eu vou colocar, se caso T for falso, for zero, a bolinha vai mexer, caso não, caso tiver um valor, a bolinha fica parada, dá tempo para a gente se preparar, já é, bacana, só se quiser pode pôr mais tempo, aí o tempo que achar legal, beleza, funcionou aí o nosso sistema, vamos continuar, a gente vai fazendo por etapas, agora a gente vai criar um sistema de colisão com o player, quando a bolinha bater no player, então é bem simples, o Atari já tem a função, a instrução aqui pronta, só você colocar o objeto, no caso aqui é o nosso missile, em seu zero, e o player zero, que é o nosso jogador, se caso bater um no outro, então a gente vai fazer o que a gente quiser ali, no caso, a posição da bolinha vai passar para o 20, a gente vai inverter a direção dela, e é isso aí, porque eu coloquei 20, para poder lançar a bolinha na frente do player, senão ela vai ficar batendo várias vezes, já é joia, está funcionando aí a colisão, simples, simples, beleza, bom, agora falta fazer o player, o computador se movimentar, vamos fazer a inteligência artificial dele aqui, se caso o nosso missile, posição x dele, for maior que 43, um pouquinho antes do meio do campo, a gente vai movimentar o player, vou colocar também, se a posição y do missile, for maior que a posição y do player, só que eu tenho que tirar 20, senão vai pegar na pontinha, aqui a gente tem um problema, o Atari não aceita que você coloque, a condição i, com mais uma instrução junta, na mesma condição, eu não posso colocar esse menos 20 aqui, então como eu vou resolver isso? Bem simples, eu vou criar uma outra variável aqui, temporária, e vou passar o menos 20 para ela, agora eu comparo com a variável, ok, isso aqui eu vi no manual, mas eles não explicam como resolver, eu tive que bolar isso aí, beleza, caso aconteceu, e também eu tenho que colocar mais uma condição, não posso colocar duas condições, como a gente viu, a posição y do player, for menor que 90, então a gente vai estar, descendo esse player, player y, mais igual a 1, vamos fazer a mesma coisa, para quando ela estiver, vindo por baixo, quando ela estiver vindo por cima, quando ela estiver vindo por baixo, aí eu vou tirar um, ok, vamos testar para ver, joia joia, nosso player, do computador aí, se movimentando sozinho, né, sozinho não, que a gente está aqui, bacana, só que nesse sistema, ele nunca vai perder, né, ele sempre vai alcançar a bolinha, joia joia, é isso aí, nosso Pong, feito de uma forma bem simples, bem rápida, né, futuramente a gente vai, melhorar ele, colocar, um placar, e etc, vou testar a ROM dele aqui, que a gente criou, nesse site aqui, né, é um emulador para Atari, para mostrar que, o nosso joguinho funciona, é um joguinho autêntico aí, de Atari, ok, bom, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido aí, quem gostou, dá um like, e até a próxima aí, galera, funcionando aí, nosso joguinho, do Atari, e até a próxima aí, e 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 aí, Tchau.